Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou de onde eu vim, pra onde eu vou De onde eu vim, não importa, tu já passou O que importa é saber onde eu vou Minha meiga senhorita, o que eu vim é quase nada Mas eu sou como um amigo, pego o que é seu e vem morar Comigo Uma vai doce, na beira da estrada, na beira da nossa briga Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Tem um violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha, que é sua Vem morar comigo Doce nega, senhorita Vem morar comigo Doce nega, senhorita Vem morar comigo Doce nega, senhorita Vem morar comigo Cadê o som do peixe frutando? Cadê o peixe, Paulo?